Olá! Tudo bem com vocês? Sou Daniel Barbosa e este é o meu sinal visual. Sou surdo. Moro na cidade de Arapirá, que este é o sinal. No estado de Alagoas. Sou graduado em Letras Libras, especialista em Libras e docência no ensino superior. Atuo como professor de Libras no CAS, pela Prefeitura Municipal de Arapiraca. Atualmente, estou cursando mestrado em formação de professores em outra universidade. Concomitante a isso, sou acadêmico no curso de Pedagogia Bilingue, Faculdade Uníndice. O que é motivo de muita alegria e orgulho fazer parte dessa história, com todos os conhecimentos, todas as trocas e experiências com os professores, tudo o que eles têm me proporcionado. É motivo de muita alegria. E eu venho, neste momento, trazer uma grande novidade. A minha aprovação com uma apresentação de pôster. No terceiro Congresso Nacional de Pesquisas em Linguísticas de Língua de Sinais. Que ocorrerá presencialmente pela UFSC. Meu trabalho aborda o eixo temático Ensino de Libras, como L1 e como L2. E a apresentação desse tema é o relato de estágio Ensino de Libras na Licenciatura em Química e os Desafios do Ensino Remoto. Viram que, independente de quaisquer dificuldades que eu possa ter com português como L2, tanto na escrita como na leitura, sou capaz e posso quebrar barreiras linguísticas, posso obter conhecimentos, posso ler, é possível ter trocas. Por isso, venho te convidar para acompanhar a apresentação do meu pôster no Congresso. Bora conhecer o meu trabalho? Aguardo vocês! Abraços sinalizados! Até mais! Abertura 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 E aí